Nothing more for you Isso é recíproco Porque nós também amamos o povo do Bato Grosso Porque a cada cidade que a gente chega Sempre é uma festa, é uma alegria O povo canta as músicas E é muito gratificante para o artista Verdade, a gente sabe que hoje em dia Fazer sucesso é uma música Tocar na rádio, pagar o jabá E a coisa acontece Na sua época não era assim Era porque tinha talento Então, para fazer sucesso é isso aí Agora eles estão fazendo sucesso Há mais de 20 anos, 30 anos Por aí, 30 anos Então não é fácil, qual é o segredo? Se é que tem algum segredo Chico Rei Paraná Para fazer sucesso durante tanto tempo E você ter aquele público cativo nos seus shows Toda pessoa que tem um objetivo, que tem um sonho Mais cedo ou mais tarde, ele é reconhecido O nosso trabalho é um trabalho de manutenção Do nosso público ao longo dos anos que a gente conquistou Então não podemos esquecer esse povo Enquanto o povo vai para a rocha, vai para a chefe A gente fica dando manutenção Naquilo que a gente conquistou ao longo dos anos Daquele público que ouviu quem será seu teu amor O canarinho prisioneiro, o amor rebelde Estamos agora com o projeto Cantos e Cordas Acústico Que é apenas uma música um pouquinho mais elaborada Mais jovem Mas com a característica da viola, do violão e o dueto tradicional Que nós temos, o dueto de irmãos É isso que é verdade, né? A grande realidade é essa Para fechar com chave de ouro, os meninos já estão Os meninos já estão entrando para fazer o show Qual que é a mensagem que você deixa desse mercado fonográfico que nós estamos vendo hoje? A mensagem que eu deixo é a seguinte Que o povo batu-grossense continue prestigiando a nossa música sertaneja A música autêntica, a música de qualidade, a música que tem conteúdo nas letras E que não consuma essas coisas descartáveis por aí O cara faz um sucesso, gravam a música Daqui a seis meses ninguém canta mais a música do cara Não pode Tem que prestigiar aquilo que tem qualidade, aquilo que é bom Aquilo que é bom E aqui é bom Um conselho para a galera que está assistindo o programa agora em casa Que pensa um dia chegar onde está hoje, Chico Arre Paraná Um conselho para quem faz sertanejo hoje em Cuiabá Olha, a música sempre tem tendência, né? Temporária E a gente não segue muito esse caminho A gente segue a nossa trajetória E nós optamos não por mídia, mas fazer Fazer história Então a gente fica fazendo história Assim como fizemos com todas as nossas músicas Desde o Quem Será Seu Tu Amor Saco de Ouro, Canarinho Prisioneiro Amor Rebelde, Alma Transparente Você Não Sabe Amar, Leandro Amado, Ir Lá Pra Cá Enfim, essas músicas são cantadas Porque é o seguinte Às vezes a pessoa acerta, faz uma música E ele faz show pra caramba Só que ele tem que cantar a música dele Depois ele tem que cantar o resto do Chitãozinho Geral Do João Mineiro Marceano Aí não dá Ou você tem que fazer uma trajetória longa Que é pra você cantar 20 sucessos e o povo cantar Igual o Palavra Dura faz Zé Rico Ele tá falando pra encerrar aqui Bom, ele e eu Com mais de 15, 20 sucessos Ao longo dessa trajetória dele Então não precisa falar mais sobre Chico Rei Paraná Uma lenda viva do nosso sertanejo Eu continuo aqui na 5ª Jornal do Agro Pra você E aí E aí E aí E aí E aí Amém.